Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa. Volto uma vez a esta tribuna para falar sobre o resultado agora das eleições municipais do ano passado no município de Zedoca, que só agora, mais de um ano depois, tiveram a vontade soberana do povo expressada nas urnas reconhecidas pela justiça eleitoral. Hoje, a justiça eleitoral fez a totalização dos votos das duas coligações proporcionais ligada ao candidato a prefeito Zé Costa, do PT, e foram declarados eleitos os seis vereadores Miguel Barros, Pavão, Alcobaça, Luiz do Igarapé Grande, Raimundo do Sindicato e Marcos Paulo. Parabenizar vocês pela vitória na exurna e na justiça, que fez justiça, ao reconhecer a vontade soberana dos cidadãos edoquenses e desejar boa sorte e um bom mandato em prol do povo zedoquense. Estivemos juntos nas eleições e agora, após um ano, que podemos comemorar essa vitória. Um grande abraço a todos vocês, vereadores eleitos pelo povo e podem sempre contar com esse amigo toca-serra para o que der e vier. São essas as minhas palavras, senhor presidente.